Olá pessoal, turmigo 6, aqui é o Arthur e hoje pessoal estou no Minecraft Mega Cidade. Hoje eu construí a farm de ferro. Eu tinha construído uns negócios de village trazido, eu fiz um mau caminho aqui, só que o vídeo ficou sem som, então, aí eu estou gravando outro. Mas daí eu fiz a farm, e no vídeo eu esqueci de pôr mais cama, aí o spiller não conseguia se produzir e aumentar, então acabou que daí não funcionou. Mas agora eu já pus as camas, então daqui a pouco eles já devem fazer a farm funcionar. Consegui adotar um gato ali, ó, até a luneta. A luneta estava aqui, né, aqui, a luneta, aqui, a farm aqui, ó, daqui a pouco deve cheirar. O resto eu fiz em office, eu fiz a parte dos village aqui. Aí esqueci de pôr a cama, mas aqui, ó, essa parte aqui já tinha feito o chão. Aí ali eu deixei o gato. Então, vamos colher aqui, ó, os santos. Vamos deixar a luneta, caso eu morra. E eu tinha seis blocos de ferro, só sobrou dois, duas pá. Então, não sei, pra fazer pá, coisa, tesoura. Tem tesoura? Ah, tem tesoura, tinha tesoura aqui. Eu fiz nova, tesoura nova. Vou colher as batatas. E eu descobri que os village também, se produzem com o pão. Então daí eu colhi minha plantação, fiquei produzindo esse com o pão. Agora lá, ó, eu fiz oito village. Aí agora eu só deixei dois, eu levei, não, fiz, ficou com dez, filha. Aí eu levei oito. Pra cada um, dois, em cada lugar ali. Mas eu coloquei esse aqui no mesmo lugar e aí separaram. Então não foi pra um lugar. Tá pra envenenar, tá? Vamos guardar. Vamos entrar. Aqui, ó, guarda. Agora, preciso, é, de, pedra. Pedra. Vamos pra subir. Ih, eu fiz errado. Acabei colocando, sem querer. Então vamos voltar. Ó, tem mais um gato. Ele vai ficar tentando atacar os coelhos. Enquanto isso, eu pesco peixe aqui. Tem peixe. Aqui. Não, eu caço ele. Vem aqui. Aqui. Aí. Um peixe. Cadê o peixe? Aqui. Ó. Tem mais ali. Dois peixe. Três. Quatro aqui. Cinco. Será que vai? O outro gastou bastante. O outro gato lá. Mas eu acho que esse vai com cinco. Cadê? Sumiu? Ah, foi pra lá. Vem, vem, vem. Aê. No último. Agora vem. Vai pra cá. Vai e vim. Aê. Aí eu já deixo sentado. E deixo ali. Eu até fiz um negócio aqui, ó. Pra eles não acabarem caindo no baú. Colocando lá. Aí eles não acabam caindo no baú. Aqui eu destruí a montanha, né? Pra poder fazer a farm. Quase que eu precisei destruir aqui. Morri aqui, ó. Sendo bem que não. Que. Deu pra fazer aqui. Não, eu tinha que fazer em outro lugar de mineração. Então. Vou entregar a batata aqui. Tá. Isso daqui. Chega. Não. Aqui, ó. Vou entregar pra todo mundo. Batata. Pra todo mundo. A última. Aí vai e sobrar duas. Aí eu posso comer. Que eu tô morrendo de fome. Aqui, ó. As duas. Aí eu compro. Já tem mais um. Gato ali. Vem pescar. Aqui, ó. Já tem uns peixes. Uma caçana. Pronto. Três. Tem mais um aqui. Quatro. Quatro. Tá. Será? Nenhum peixe. Então. Dois. Quatro. Quatro mesmo. Ó. Não foi tanto. Foi só os. Dois. Mas antes foi dormir. Depois eu coloco ele. Lá em um lugar. Se eu erguei ele. Vai querer atacar o coelho. Consegue atacar o coelho daqui? Aqui. Aqui. Eu sento. Vou deixar ele aqui. 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 Eu deixo ele aqui. Aí posso fazer o seguinte. Do peixe pra esse. Do peixe pra esse. Agora eu já sento eles. Volta pros seus lugares. Também. Eu ergo. E aqui. Eu sento ele. E eu vou deixar ele aqui. Daqui a pouco vai começar a funcionar. A farm. Deixa eu colher melancia. Eu colher. Que colhi. Agora esse. Quase. Pronto. Já encheu. Vamos voltar pra casa. Tinha um monte de pedra, né? Aqui. Tem alguma cenoura, alguma coisa? Vou aproveitar as lãs. Aqui tem duas lãs. A preta, a magenta, lilás e cinza não dá. Posso fazer carpete. Aqui, aqui e aqui. Aí eu guardo. Tem mais uma lã que sobrou. Aí eu posso usar esse carpete pra tipo... Tem um gato aqui. Tem dois! Vamos... Pôr aqui, ó. Vamos acessar a área. Tô sem peixe. Aí aqui ó, eu já posso subir. Então, aqui vai ser meio difícil. Pôr. Tá, deu pra pôr aqui. Aproveita. Foi. Foi, foi. Foi, foi. Deu. 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 Aí agora eu posso subir aqui, ó. Simples abrir o portão aí eu posso entrar. Aqui eu também vou pôr, ó. Nos cantos. Aqui eu vou fazer um... colorido. Aqui. E aqui. Pronto. Aí ó. Põe aqui ó. Os carpetezinhos. Aí aqui no coelho. Também. Por aqui. E nos cantos. Aí aqui ó. Posso subir. Põe aqui. Aí é só subir aqui ó. Eu já posso sair. Ih, já tá funcionando. Não. Tem que dar mais eu acho. Conheita. Eu vou guardar. Pego aqui ó. O trigo. Tá quase anoitecendo. Eu venho pra cá. E colho. Colho tudo. Aqui ó. Eu colho. Aqui ó. Eu colho. aqui. Aqui ó. Aqui ó. Colho tudo. Aqui ó. Colho tudo. aqui aqui também aqui um vendedor não tem tanta coisa não agora é só eu plantar tudo aí planto planto tudo já foi um pack aqui eu vou plantar tudo aqui eu vou plantar tudo um tricô aqui quase tem mais semente aqui quase finalizando aí eu vou plantar aqui e pronto aí eu vou pra casa aí eu cristo tudo em vão aqui eu guardo aí eu pego um pouco de pode ser o cascal aqui aí eu venho aqui subo aí é só ir clicar pão pra todo mundo trinta e dois mais tá bom daqui a pouco deve começar a funcionar eu vou entrar em casa agora tá tem dois peixes aqui aqui vou entregar pra esse daqui totó e não foi então então esse eu já te levo pra cá vou deixar aqui mesmo espalhar isso aqui já tá bom aí aí eu durmo aí eu acho que já vai começar a funcionar a farm pronto será que já vai tá pronta pra cá tá aí eu vou tentar arrumar aqui ó morre quando tiver ferro Deixa eu pegar minha bonita Deixa eu comer E eu vou ficar aqui E ainda não Então pessoal, vou ficar aqui um tempo esperando E eu já volto Voltei Então eu achei uma caverna embaixo É o caverna embaixo Lá na minha farm Que começou a funcionar e falhou A área Começou a spawnar fora Aí tem um monte de bicho De zumbi E eu também ouvi gel do diametista Para cá Um barulho de gel de um bicho pisando Um gel do diametista Aqui 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 Lugar Tem muito zumbi Dois de altura Já Não spawna Aí ajuda Mas eu não sei se está spawnando aqui 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 Tem um monte de zumbi Aqui Monstinha E aí E aí Aqui Estou pô-dá-c Estou pô-dá-c Estou pô-dá-c Estou pô-dá-c Estou pô-dá-c Está muito Quebrou Estou pô-dá-c Minha espada também quebrou Estou pô-dá-c Depois eu vejo assim Girou certo lá fora Estou pô-dá-c Estou pô-dá-c Já fez da explosão dos Creepers Eu vou fazer Uma espada de ferro Um machado novo de ferro Um machado novo de ferro Tá, picareta Ainda não Eu ainda tenho essa de pedra Eu quero ver se tá funcionando A folha pode não spawnar Os bichos conseguem saber que tem villager E ainda não gerou Antes tinha gerado Mas foi fora O coelho morreu Estão desquieta ali Quem não tá girando No outro vídeo lá funcionou Girou bastante Acho que é porque tem pouco villager Será? Então vou alimentar de volta Trumpto Trumpto Explica um soltano Pão Deixa eu dar pra esse A espada do capa Amém A espada do capa Rápido Que cura 1. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 8 Dá pra fazer uma pintura. 5. 10. 10. 12. 14. 15. 17. Ah não Isso ferro? Deixa eu subir aqui Quando fica a noite eu posso ta ai ver Se já te encheu todas as villas Aqui tem 5 Tem 5 aqui Tem 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ali tem 6 1, 2, 3, 4, 5 Ai tem que esperar esse turninho Dessa forma aqui eu não vou ser um Eu não quebrei Deixa eu quebrar novamente O que que houve? Aqui Acontecer alguma coisa Que a cerca fechou Por isso não tava girando Por isso não tava girando Com os fechou automático Agora sim vai girar E a farm A farm Ta funcionando Eita ferro já Tem que esperar mais um tempinho A minha cabeça Vai acabar Vai acabar Falando novamente Puxando aqui Ai eu corto aqui Eita 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 Puxando aqui Eita